Música Nós precisamos de uma caixa de leite tetrapaque, um pedaço de tecido, uma tesoura para tecido, papel canson de gramatura 180 gramas, uma tesoura para papel, um lápis, uma caneta para croquis e cola quente. Música Deixamos dois dedinhos para que possamos enrolar o tecido e que tenha uma folga na hora de colar. Música O desenho não precisa ficar perfeito. Pode ser desenhado a mão livre, porque é o que dá a graça e esse aspecto manual ao prédio. Música E aqui está o seu prédio, pronto. Música Música